O clássico E o regional Tudo em uma única apresentação O popular e o erodito Você só encontra na Orquestra Sanfônica de Teresina Repertório, música nordestina Compositores nacionais Também a gente vai se arriscar A fazer duas peças clássicas Strauss e Brahms O projeto Orquestra Sanfônica Começou no início da década de 90 Em Campina Grande, na Paraíba Por iniciativa do então governador Ronaldo Cunha Lima E desde então Vem se disseminando por todo o Nordeste Estamos aqui no Palácio da Música No antigo mercado do Cajueiro E o Omar Silva vai mostrar aqui as imagens O primeiro andar do Palácio completamente lotado E o segundo andar também Onde houver uma sanfona Uma zabumba Um triângulo O regionalismo E o melhor da música nordestina Estão presentes Resgatando essas raízes E é isso que a Orquestra Sanfônica Seu Dominguinhos Que foi instituída em 2003 Por iniciativa do cantor e compositor Lázaro do Piauí Está fazendo Resgatando essas tradições E levando para as pessoas Em todos os lugares de Teresina E também do Estado do Piauí A arte que embala e encanta Que traz recordações do campo Da cultura nordestina Das raízes de um povo lutador Em cada apresentação da Orquestra Sanfônica Seu Domingos Todos se identificam Com a sanfona E o trabalho dos músicos É um momento sempre importante Comparecer aqui ao Palácio da Música Num domingo e relaxar com essas músicas, né? Exatamente Aproveito, passei um de bicicleta E uma boa música Não tem combinação melhor Aproveito, passei um de bicicleta 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 Aproveito, passei um de bicicleta